Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. Na semana passada em Desfrutando a Vida Diária, Joyce começou um estudo sobre o livro de Tiago. No programa de hoje continuaremos em Tiago capítulo 3, compartilhando exemplos de como Jesus controlava o que dizia. Aí vem a Joyce. Jesus, ele tinha muito cuidado com o que ele dizia. E eu tenho duas escrituras em particular que eu quero mostrar a você, que eu acho que são muito interessantes. João verso 14, estava chegando o momento do sofrimento de Jesus e sua morte na cruz. E sabe Deus o que ele deveria estar passando internamente? Quantos de vocês concordam comigo que quando você está passando por dificuldades, quando você está sofrendo, é o momento mais difícil de não dizer algo que você não deveria dizer? E Jesus disse aos seus discípulos, eu já não falarei muito com vocês, pois o príncipe do mal, o governante deste mundo está vindo e ele não tem nenhum direito sobre mim. Ele não tem nada em comum comigo, não há nada em mim que pertença a ele e ele não tem nenhum poder sobre mim. Então me parece que Jesus estava dizendo aos seus discípulos, olha, eu estou entrando num momento muito difícil, eu vou estar sob muita pressão, eu vou passar por muitas coisas e neste momento o satanás não tem empate em mim, ele não tem poder sobre mim. Eu vou precisar estar mais quieto agora porque eu não quero de nenhuma maneira dar a ele qualquer poder sobre mim ou abrir qualquer porta para ele entrar e causar estragos na minha vida. Isaías 53, 7, muitas vezes eu me perguntei o que significava e agora eu sei, ele foi oprimido e afligido, contudo foi submisso e não abriu a sua boca. Vamos lá, vamos ler novamente, quando ele foi oprimido, quando ele foi afligido, ele foi submisso e ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador e como uma ovelha que diante dos seus tos que a dor fica calada, ele não abriu a sua boca. Conhecem o ditado, se você não pode dizer algo positivo, simplesmente não diga nada? Bem, isso seria útil para nós, sabe? Durante aquelas seis horas agonizantes em que Jesus esteve ali na cruz, ele falou apenas sete vezes, sete vezes em seis horas. E totalizou quarenta e uma palavras em grego e cinquenta e uma se traduzido para o português. Levou aproximadamente um minuto para fazer essas sete afirmações. Então significa que durante as cinco horas e cinquenta e nove minutos em que ele esteve na cruz, ele ficou totalmente em silêncio. Eu vou te dizer uma coisa, eu acho que eu teria muito mais a dizer do que sete coisas. Amém? Você acha difícil quando você é acusado de não se levantar e tentar defender a si mesmo? Cara, eu acho. Deus ainda está trabalhando comigo nisso? Nós queremos nos defender, nós queremos convencer as pessoas de que nós somos bons e que não somos o que pensam, que eles entenderam errado sobre nós. Mas veja, Jesus não se preocupou com sua reputação? Ele deixou que Deus cuidasse dela. Amém? Vamos lá, alguns de vocês estão numa confusão agora, você está sendo acusado de coisas que você não fez, sua reputação está em jogo. Algumas pessoas estão pensando coisas ruins de você e o que eles pensam nem mesmo é verdade. Você não precisa se levantar e tentar defender a si mesmo, você não precisa tentar convencê-los de que você é bom e que não fez o que acharam que você fez. Apenas fique quieto, sirva a Deus e deixe Deus cuidar da sua reputação. Amém? Nós podemos responder a acusação como Jesus fez? Muitas vezes ele não respondeu aos seus acusadores. Eles devem ter pensado que ele era um cara único. Lucas 20, 3, 9 e 10. Então, Heródius lhe fez muitas perguntas, mas ele não as respondeu. Sabe, às vezes as coisas que as pessoas dizem são tão estúpidas que nem precisam de uma resposta. É verdade. E quero dizer, eu percebo em certa situação com uma certa pessoa com quem eu lido. Eu meio que entro nessa brincadeira de um lado para o outro que fica realmente estúpido, sabe? Eu até pensei recentemente, por que me incomodo em responder? Porque nem mesmo me dignifica fazer algum esforço para respondê-la. E às vezes, se nos mantivéssemos em silêncio, Deus poderia trazer convicção. Você me ouviu? Se nos mantivermos em silêncio, Deus poderá trazer convicção. Não discuta com as pessoas sobre o seu relacionamento com Deus, tentando convencê-las a acreditar. Você não pode fazer alguém amar Jesus. Você pode falar a elas, ser um bom exemplo e fechar a sua boca. Mas você não pode ganhar todos com as palavras. Muitas pessoas, você ganhará apenas sendo um bom exemplo na frente delas, por um longo... Vamos lá. Por um longo... Longo tempo. A Bíblia nos ensina que precisamos passar por um longo sofrimento. Bem, não é um longo sofrimento. É um longo... Enquanto isso, o chefe dos sacerdotes e os escribas ficaram de pé, continuando com veemência e com violência a acusar Jesus. E Jesus apenas ficou parado lá e não disse nada. Marcos 14, 60 e 61. E o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus. Você não tem uma única resposta para dar sobre as acusações que esses homens estão fazendo contra você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Sabe, seria sábio seguir o conselho de Tiago que nós lemos nesta manhã em Tiago 1,19. Entendam isso, meus amados irmãos. Sejam prontos para ouvir. Um ouvinte pronto. Tardios para falar. Tardios para ofender-se. E tardios para irar-se. Quantos de vocês dizem um pouco mais do que deveriam dizer em algumas ocasiões em sua vida? Ou quase todo mundo? Dave não levantou a mão, mas... Você também precisa levantar a sua charla. Às vezes você... Ha, ha. Ser capazes de controlar aquilo que nós dizemos é um sinal de maturidade espiritual. Sim, este é provavelmente um dos primeiros sinais da maturidade espiritual. Passar por um momento difícil e não reclamar... Veja, dois só te ouviram, é, gente? Eu amo quando as pessoas fazem assim... Quero dizer, sabe... Apenas superar qualquer coisa desafiadora e não reclamar. Eu conheço algumas pessoas que são mestres nisso, ainda estou no caminho. Porque eu sou muito verbal. Meu maior dom está na minha boca, mas também tem sido um dos meus maiores problemas. Então, se você não precisa disso esta noite, eu vou pregar para mim, porque eu estou gostando bastante. Primeiro a Coríntios, capítulo 3, no verso 1. Esta é uma coisa muito interessante que Paulo diz. No entanto, irmãos, não pude lhes falar como a homens espirituais. Assim como a não espirituais, homens de carne em quem predomina a natureza carnal. Eu tive que lhes falar como meras crianças na sua nova vida em Cristo, que ainda são incapazes de falar. Agora, o que isso significa? Obviamente, eles podem conversar, mas ele está dizendo, eu posso localizar seu nível de espiritualidade. E eu sei, ouvindo vocês, que eu realmente não posso alimentá-los com a carne da palavra ainda, porque vocês ainda não são espirituais. E então, ele continua falando sobre como eles estão discutindo-os com os outros e tendo conflitos-os com os outros. E todas estas coisas que devemos abandonar. Agora, depois de conversarmos aqui, mais alguns minutos sobre tudo que Paulo teve a dizer sobre a boca, vamos passar uma boa parte desta manhã falando sobre o que é a verdadeira sabedoria. E você verá que a primeira faceta da verdadeira sabedoria piadosa é ser pacífico. Amar a paz e ser um homem pacífico. E isso é impossível se não aprendermos alguma medida de controle sobre nossas palavras. Quantos de vocês tiveram uma quantidade razoável de ensino sobre o poder de suas palavras? Ok. Para quantos de vocês isso é um pouco novo? Você diz, eu realmente não ouvi falar muito disso. Vamos ver se esse é o seu caso. Você realmente não ouviu falar muito disso. Então, foram algumas poucas pessoas que são, como sabe, veja isso. Vamos lá, não fique encolhido aí. Não consigo ver o seu colo. Eu quero, sabe. Eu quero que, eu quero que você saiba algo que você precisa ouvir com os dois ouvidos da sua cabeça e com os dois ouvidos do seu espírito. Porque esta é realmente uma palavra muito importante da parte de Deus para a sua vida. Alguns de vocês podem transformar as coisas em seu casamento se mudarem as coisas que vocês dizem. Alguns de vocês podem mudar as coisas com o seu relacionamento com seus filhos se vocês mudarem as coisas que vocês dizem. Alguns de vocês podem ser promovidos no seu trabalho se mudarem a maneira como falam. Não se sente à mesa do almoço e reclame e murmure com todas as outras pessoas sobre o lugar que você trabalha. Agradeça a Deus por você ter um emprego e se você não está feliz com ele, alguém que não tenha um provavelmente ficará feliz. Isso não significa que você esteja sendo bem tratado, que você não precisa de um emprego melhor ou que não possa querer ter um outro emprego. Mas enquanto você estiver no lugar em que você está, comporte-se. Amém? Da mesma boca sai bênção e maldição. Meus irmãos, essas coisas não devem ser assim. Nós vamos mostrar uma maturidade espiritual dizendo as coisas certas. Você pode aprender muito sobre você e eu posso aprender muito sobre mim mesma. Sabe, às vezes se eu me ouço dizendo algumas coisas sobre uma outra pessoa que eu acho que eu amo eu tenho que perguntar para mim mesma o que está lá? O que há em mim que trouxe isso? Porque a palavra de Deus diz que o que está em nosso coração é o que sai da nossa boca. As palavras são tão, tão, tão poderosas. Há tantas coisas mais que eu poderia compartilhar com você mas eu quero seguir em Tiago capítulo 3, versículo 13. Eu quero falar com você sobre o verdadeiro fruto da sabedoria. Porque um homem sábio, uma mulher sábia, também serão muito cuidadosos com o que dizem. Deixe-me fazer uma pequena pesquisa rápida e fazer uma pergunta. Quantos de vocês aqui... Vamos pegar as senhoras por um minuto. Quantas de vocês aqui acham que poderiam mudar a atmosfera em sua casa? mudando algumas das coisas que dizem? Oh, oh! Uau! Olhe para isso! Vamos tirar muitos bons frutos desta mensagem? Quantos de vocês homens acham que poderiam mudar... Não, espere um minuto, peraí. Quantos de vocês homens pensam que vocês poderiam ter esposas muito mais felizes se falassem com elas de um jeito diferente? Davi? Não fique sentado aí como um bloco de madeira. Você e o Mike estão sentados aí como um... Não, eu tenho que dizer que meu marido é tão positivo. E de vez em quando, quando eu quero ser negativo, ele não é negativo comigo. É irritante. Amém? Se eu estou prestes a ter um ataque, ele me diz que tudo vai ficar maravilhoso e eu fico, sabe? Você sabe o que eu quero dizer. Você pode mudar as coisas... Apenas com o jeito, como fala. Bem, Deus abençoe. Porque tudo tem que ser minha responsabilidade. Bem, deixe-me apenas lhe dizer... Quem faz o que é certo primeiro é a pessoa mais poderosa. Quem faz o que é certo primeiro é a pessoa mais poderosa. Agora, a sabedoria deve ser procurada. Eu não tenho tempo para entrar em provérbios, mas... Provérbios é tão poderoso sobre a sabedoria. Ela é realmente o começo de uma vida abençoada. E se você definir a sabedoria? Eu ouvi dizer que é o uso adequado do conhecimento, o que é muito verdadeiro. Porque não nos ajuda em nada a saber algo se não usarmos isso corretamente. Às vezes as pessoas têm tanto conhecimento que isso realmente rouba a fé delas e... Causa todos os tipos de problemas nos relacionamentos. Mas eu tenho minha própria pequena definição de sabedoria. E eu acho que... É bem preciso. Eu vou dizer a você o que eu acho que a verdadeira sabedoria é. Eu acho que a sabedoria é fazer no momento agora o que o deixará feliz mais tarde na vida. Eu acho que a sabedoria pensa e passa pelas coisas. Porque se você ler provérbios, a sabedoria envolve a prudência, que é um bom gerenciamento. Isso envolve discernimento, que significa olhar além da superfície das coisas para o significado mais profundo do que talvez esteja acontecendo. Veja, uma pessoa que não tem sabedoria fará o que dissemos nesta manhã que não devemos fazer. Eles vão ver alguém que não é como eles ou talvez lhes pareça um pouco estranho e eles o consideram um tolo. Mas alguém que tem alguma sabedoria verá além dessas coisas e realmente tirará um tempo para descobrir o coração daquela pessoa. Então, a sabedoria, uau, ela é uma ótima, ótima, ótima coisa para se estudar. Mas agora, se olharmos Tiago capítulo 3, começando no verso 13, está dizendo, quem entre vocês é sábio e inteligente, então que ele por meio de seu bom procedimento mostre suas boas obras com uma discreta humildade que é um atributo apropriado da verdadeira sabedoria. Então, antes de tudo, aquela pessoa orgulhosa, uma pessoa que é arrogante e orgulha-se e é cheia de si, pensa que é melhor e mais inteligente do que outras pessoas, não tem uma gota de sabedoria. Obrigada. Se você tem inveja, amargura e discórdia, que é contenda, que são as brigas e a ambição egoísta em seus corações, não se gloriem disso e não sejam rebeldes e falsos para a verdade, isso também é sabedoria. É tolo ter inveja do que outra pessoa tem, porque você nunca terá o que aquela outra pessoa tem. A única maneira de termos alguma coisa é pedindo a Deus por ela e deixando que Ele nos dê a sua maneira e no seu próprio tempo. Agora, veja, é tolice nós nos compararmos com outras pessoas, porque Deus jamais nos ajudará a ser uma outra pessoa, Ele só irá ajudá-lo a ser você. Você não deve comparar sua vida de oração com a vida de oração de uma outra pessoa? Seria totalmente inútil você me perguntar quanto tempo eu oro todos os dias, porque mesmo se eu soubesse, eu não diria a você. Sabe por quê? Porque eu não quero que ninguém compare a si mesmo com mais ninguém. Quando se trata do seu relacionamento com Deus, porque você é um indivíduo único, e Deus quer um relacionamento único, íntimo e pessoal com você. Isso é o que quer dizer, é o que significa quando a Bíblia diz que quem o Filo liberta verdadeiramente é livre, você é livre para ser único. O mundo pode pensar que você é estranho, mas Deus só quer que você seja único. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura e imaculada, pacífica e amorosa. Eu vou fazer uma pergunta, você ama a paz? Certo, posso te contar uma coisa? Você nunca vai tê-la se você não for intencional. Eu disse que você nunca vai tê-la se você não for intencional. Você tem que persegui-la, precisa buscá-la, você tem que ir atrás dela, e você deve fazer as mudanças que você precisa fazer em sua vida e em seu comportamento para ter a paz, porque a paz é uma das coisas mais valiosas e mais poderosas que podemos ter. A paz está ligada a unção de Deus e está conectada às suas bênçãos em nossas vidas. Paz. Vou te dizer, eu vivi numa zona de guerra toda a minha vida, até que finalmente cheguei ao ponto, especialmente observando o David e vendo o quão pacífico ele era, e simplesmente pensei, talvez eu possa ter isso também. Eu cresci em meio ao tumulto, e fiquei cheia de tumulto por muitos e muitos e muitos, muitos anos. Não demorava muito para eu me chatear e ofender-me, e então eu ia na direção errada. E quando eu cheguei ao ponto em que eu queria tanto a paz, que eu estava disposta a mudar o que fosse necessário para que eu tivesse na minha vida a paz, eu comecei a ter a paz. E sabe, você sabe o que eu descobri? Que brigar com alguém para tentar provar que eu estou certa, não vale a pena. Esse pequeno conforto carnal de apenas dizer, eu estava certa, eu estava certa. Sabe, está certa, é superestimado. E custa mais do que realmente vale quando você consegue. Nós precisamos ser mais como Jesus, somente fique quieto, e se alguém quiser pensar que está certo, que pense que está, e se você precisa provar que está certo, vamos deixar Deus fazer isso, em vez de tentar fazê-lo por nós mesmos. Especialmente sobre coisas insignificantes, que nem sequer têm algum sentido, na verdade. Conheço algumas das discussões que vocês têm, porque eu e Dave também éramos assim, mas agora isso não nos incomoda mais. Quando você fica velho, finalmente percebe que não tem mais dias a perder, sabe? Ficando zangado por algo estúpido. Sinceramente, quantos de vocês aqui já discutiram sobre a direção para ir a algum lugar de carro? E não espere que ele pare e peça informação, porque ele não vai. Essa não é uma característica masculina. Homens não podem pedir informações. Meu Deus, alguém poderia pensar que eles não sabem o que estão fazendo? Isso seria muito trágico. Oh, Jesus! Sabedoria. Mais sabedoria poderia salvar um casamento. A paz é tão maravilhosa. E aqui no versículo 15 está dizendo, a sabedoria superficial não vem do céu, mas ela é terrena, não espiritual, animal e até mesmo diabólica e demoníaca. Pois onde há? Agora eu quero que você ouça, porque isso é bom para a sua casa. Portanto, assim, onde existe o ciúmes, a inveja, a discórdia, que são contendas, rivalidade e ambição egoísta, ali também haverá confusão, distúrbios, desarmonia, rebelião e também todo tipo de práticas malignas. E posso te dizer, mamãe e papai, se vocês têm uma casa cheia de contendas, com certeza podem esperar filhos rebeldes. Obrigado por vocês concordarem um pouquinho comigo. Mas a sabedoria que vem do céu, você sabe, a sabedoria terrena, há pessoas que pensam que são sábios e que sabem muito, nós vivemos um tipo diferente de sabedoria. Aqui está um exemplo. Eu tinha um contador que elaborava um imposto de renda e um dia ele me disse que eu estava dando muito dinheiro para a igreja. Veja, ele não tinha a sabedoria que eu tinha. Na verdade, o que ele disse não é sábio. Eu pensei, bem, você simplesmente não entende, é a coisa mais sábia que eu faço. E há tantas coisas assim, desse jeito, se tivermos uma verdadeira sabedoria, o tipo de sabedoria é de Deus. Veja, não faz sentido para a mente natural perdoar os seus inimigos. Não faz nenhum sentido para a mente natural não tentar defender-se quando alguém acusa falsamente você. Mas temos outro exemplo. O nome dele é Jesus. E nós não somente cremos nele, mas nós seguimos o seu exemplo e então temos a melhor vida que é possível ter. Jesus disse, e está registrado em João 14, a minha paz, eu deixo a vocês? Eu não a dou como o mundo a dá? A minha própria paz é especial, agora eu deixo a vocês? Então, pare de se permitir ficar chateado e perturbado com as coisas. Quantos de vocês estarem dispostos a fechar a boca se isso realmente significasse um dia livre de transtornos? Você levantou as mãos, veremos da próxima vez que alguém disserá algo, o que acontece? Senhor, por favor, não me deixe ser testado por esta mensagem hoje. Desculpe, eu senti vontade de orar desse jeito. Bem, aprender a controlar o que nós dizemos, como Jesus fez, mostra um sinal de maturidade espiritual e produz um grande fruto em nossas vidas. Você pode fazer o que nós dizemos,